Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de GTA V no Playstation 4, rapaziada, tô com o Kroos e o amigo Dinata que eu conheci hoje e vambora, vamos fazer a corrida do tal do Walride de moto, aquele que eu falei que não existia, tá aí pra gente fazer. Eu ia falar isso agora, filho da puta, tirou minha piada, cara. Eu ia falar então, Bruno, aquela nossa velha discussão, né? Não, tu viu que eu já entreguei os pontos logo, né? Se ele nem falar nada, eu já mandei logo, quem fez foi o tal do Ha Ha. Vamos ver se essa corrida é boa aí. E aí, Dinata e Kroos, tudo certo com vocês? Tudo certo. Tudo certo, vamos lá. Caralho, eu nunca corri com essa moto, eu corri uma vez só lá nas rachas, só isso. Caralho, sabia que tinha turbo aqui, viado, só pra você ter ideia. Olha só o esquema. Deve ser foda. É, deve ser foda, mas ela tem turbo aqui também? Como é que é? Hum, não, essa não tem. Tá fantasma. Meu boneco é tão brabo que ele não tem nem capacete, ele vai de headset. Moleque, olha aí que loucura. Bora pra o ride de moto, quero ver, hein? Grudou, grudou. Grudou, hein? Que isso, hein? Ó, ó, ó. Caralho. Caralho. Bruno, eu gostaria de reforçar que é possível, viu? Boa, é possível mesmo, é possível. Talvez, talvez só com essa moto, hein? Botei essa hipótese aqui, botei a questão lá. Tá em first? First, porra. É o que, eles estão usando turbo na moto? Tem como usar o turbo aqui, né? Eu não tô vendo nenhuma oposição, mano. O bagulho é tudo desligado ali. Ai, vagabundo. E tem outro, hein? Tem outro, é, gostei. Isso. Depois que ele gruda, ele vai. Caralho. Ih, não empina não, hein? Ah, empinei, não fui. Conseguiu ou não? Caralho, eu resgatei, moleque. Eu empinei, fui e voltei no all ride. Ó, meu, gruda que de um jeito, filho. Caralho, tô eu e o maluquinho verdinho aqui na loucura, na disputa. Ele gruda que não sai mais, mano. Ai. Não consa, a minha moto empinou sem querer, cara. Vai, 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 vai. Sem querer, entendi, sem querer. Ah, encaixou. Quando encaixa, vai gostoso, né? Tá ligado. Mais um all ride. Empina aí, Crotch, pra tu ver. Opa, all ride. Caralho, Bruno. Empinar o caralho. Caraca, mais uma vez vai passar? Ah, não, não. Caralho, meu boneco deu quase um 360 aqui. Que porra é essa? Caralho, quem que é esse primeiro filho da puta que não erra aqui, mas nem fodendo? Tá em segundo? Mais cedo. Ah, mais cedo. Tinha que ser satanás. Tu tá em segundo? Tô em segundo. Segundeira. Tô em terceiro, hein. Caralho, quando você sai do negócio, ele vira moto, mano. Doibido. Tu botou o quê? Tu botou duas voltas, Jonathan? Duas voltas. Empina aí, Crotch. Caralho, tipo, na segunda volta faz um caminho alternativo, né? Não é o mesmo. Eu tô fazendo o mesmo caminho aqui. Ah, eu vou me fuder. Não, não me fudi, não. É o mesmo caminho, Crotch. Como é que pode ser caminho diferente ser a volta número dois? Não, eu não sei. Eu fiz um outro caminho ali. Acho que eu viajei. Ah, primeira volta agora, né? Vai. É, foi a primeira volta. Tô na segunda já. Primeira volta. Esse pode aí mais cedo. Caralho, esse mais cedo é o capeta, viado. O moleque não erra nem a pau. Me passou. Nem tu erra também, né? Pô, só foi de fato, velho. Já caí tudo nos saltos, velho. Tô levando no chão. Essa porra. Moleque, é isso que eu empinei no bagulho ainda. Quase me fudi. Meu Deus, quase eu caí, velho. Tô conseguindo aqui manter. Ah, meu Deus. Quase que eu me fudi, hein? Caralho, mais cedo agora disparou, viado. Não tô vendo nem vocês, moleque, pra ter noção. Vocês estão no meio do outro ride. Ah, empinei aqui, me fudi, mas recuperei, cara. Dá pra empinar só pra ter uma adrenalinazinha no vídeo. Ih, caralho. Caralho. Tu empina, ele faz um Drift King. Isso. Você fala a hora que sai do all ride, não é? Ah, morri. Não, empina no próprio all ride, pra tu ver. All ride, mano. É, empina e volta ao normal depois. Merda, o viado não passou aqui no final. Caralho, agora que eu vi que eu tô sem HUD do jogo. Sem o quê? Eu também, mano. Ah, sem os negocinhos. Terminei, mas o Igor mais cedo ficou esperando a linha de chegada. Porra, o cara vai me passar aqui, cara. Vai, Bruno, vai, vai. Vai, 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 vai. Não morre não, mano. Caraca. Moleque, eu passei o maluco de volta no final. Vem comigo. Oh, yeah. Terceiro. Gostei. Muito bom esse all ride, hein? Não, não é. 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 E cara, não é assim, não. Os outros que a gente tinha feito, a moto não grudava igual essa. Essa moto literalmente grudou no all ride e foi embora, igual o carro. Sim. Eu acho que é só essa moto aí que faz assim, desse jeito. E, tipo, não é aqueles all ride hat, né? É, não. Não é aquele inclinadinho, né, que você tá falando. Que que isso é esse? É o all ride mesmo. Isso. Ingreme. Caralho. Ele vem muito chão na transição, velho. É o quê? Vocês morreram alguma vez? Eu morri uma vez só na corrida. Eu morri, morri umas quatro vezes. Eu não morri nenhum, ainda perdi, segundo. Cheguei em terceiro. Bom, vamos ver um repeteca agora, todo mundo caótico se fudendo. Eu quero ver como é que vai ser isso aí. Yeah. Vambora. Agora é o modo fuderol ligado. Fuderol? Caótica e crazy? Maluquice? Doideira? Caótica e crazy. Aí, se vocês vierem de sujeira pra me matar, vocês vão ver, vocês dois, tá? Eu vou sair na moral, hein? Eu vou sair, ó, largadinha na moral, ó. É, a lintena tá largadinha na moral. Fiquei pra trás, fiquei pra trás. Caraca. Foda-se. Pode não, não me pode não. Ih, rapaz, tô tretando com os caras aqui no all ride. Alguém se fudeu? Ih, eu caí, caralho. Eu caí aqui, velho. Que loucura. Ah, eu empinei e quase que eu me fudi de novo. Eu esqueci, moleque. Eu fui empinar pra pegar velocidade. Ai, ai, ai. Vai. Oh, é. Ah, eu espero que ninguém me mate, cara. Se alguém me matar, eu vou ficar muito... Tá em primeiro, né? Eu tô te vendo. Não, não vou em primeiro, não. Eu tô aqui, ó. Eita, porra. Todo mundo me passou aqui. Que isso? Tá com o vácuo. Tá com o vácuo. Moleque, eu fui no vácuo e embrasei, viado. Que que é isso? Surpreendido, motherfucker. Ai, a DM da Rockstar! Nossa, cara, que que foi isso? Eu também. Ai, a DM da Rockstar, viadinho! Eu também, eu também me fudi, caralho. Eu não explodi, não. Ainda bem. Merda, fui pra oito. Oitavo, sete. Pupu, puu. Boa. Dinata modos em primeiro. Boa. Cara, mas vagabundagem tá toda aqui. Todo mundo se fudeu. Ó, safado jogando bagulho ali, ó. Uhul. Que que é isso, moleque? Ih, foi direto. Vai. Zero, ué. Moleque, tá mó doideira essa corrida, hein? Caralhos, caralhos. O cara tá tentando me destruir, velho. Eu fui explodir. É o ADM da Rockstar, viadinho. Que loucura, que loucura. Ai, ai. Vai, Cross. Vai, Cross. Tô contigo, hein, Cross. Vambora, vambora, Rabrunão. 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 Ah, caí da moto. Não acredito. Me ralei todo no chão. Cério, Bruno. Corre, 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 corre. Ninguém tá explodindo ninguém, pelo menos aqui. Colocando aquela mina safada. Ah, eu tava em primeiro, mané. O ADM da Rockstar veio e me explodiu. Vai, 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 vai. Vocês passaram os três aqui na minha frente. Se eu tacasse uma bomba, ia fazer um negócio lindo. Caralho, a moto gruda mesmo. Nem sai, nem pneu, não sai um pouquinho da parada, viado. Irado. Opa. Vai. Opa, alguém se fodeu, hein? Alguém se fodeu? Ah, não. Gente, explodiu, né? Explodiu de nada. Que deschamas. Se fodeu, só tem um na minha frente. Eu sou o segundo? Eu sou o segundo? Acho que não. É, você é o? Sei lá, eu sou o segundo. Segundo, segundo. Nossa, ele tá explodindo todo mundo, cara. É o mais cedo, filha da puta aqui, ó, de novo. Porra. Pô, tô passando aqui, eu tô em oitavo. Vai, 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 vai. Tô em oitavo na luta aqui e não desisto nunca. Vai, vagabundo, vai. O cara tá só jogando a C4 ali, hein? É um filha da puta. O pior é que eu xinco os outros de filha da puta, mas eu jogo também. Ah, não sacaneia que eu caí. Não! Ah, eu me fodi, eu caí da corrida, caralho. Porra, logo que era eu que tava gravando aí, eu caí dessa porra. Alô, cês tão me ouvindo? Alô? Ih, caí geral. Alô, 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 alô. Alô? Caí. É. Galera, esse foi o vídeo, o All Ride de moto, é possível sim. Quebrei a minha língua mais uma vez. Eu sempre corto, quebro a minha língua aí, né? Sempre me fodo quando eu falo essas merdas, mas... Então é possível. Vou finalizar o vídeo por aqui. Cai lá pro offline, caiu o Frank dando uma limpa no carro aí. Que merda, hein? Caraca, bom, agradecer a participação do Cross e do Dinata no vídeo. O canal deles vai estar na descrição, tá, gente? Então se vocês quiserem ir lá, dar uma olhada. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, galera. Clica no gostei, se for favoritos. Cheguei em terceiro na primeira e na outra eu tava indo bem ali. Eu ia explodir o Cross naquele C4 que eu botei na linha de chegada. Tenho certeza que eu explodi ele lá. Infelizmente eu caí. Bom, gente, então é isso aí. Tamo junto, valeu. Espero no próximo vídeo. A... Breze!